Gente, a transmissão da Covid-19 perdeu intensidade na última semana em Rio Preto. Dados da Secretaria de Saúde mostram recuo de mais de 70% no número de novos casos. O cenário de controle se deve principalmente à cobertura vacinal contra a doença. Desde o início da pandemia, o Ronaldo testou positivo para a Covid-19 duas vezes. A primeira delas foi em setembro de 2020. Ele precisou de atendimento hospitalar, porém a internação foi descartada. A segunda infecção aconteceu no mês de janeiro desse ano, no pico de casos da doença. A segunda infecção a gente já teve dores no corpo, mais leves, sintomas como dor de cabeça, como se fosse uma gripe, mas uma gripe com uma intensidade pequena, não uma gripe com intensidade muito grande. A gente descobriu realmente que estava infectado até por conta disso. Tive uma pequena dor no corpo, procurei a rede para fazer o exame e acabei descobrindo que estava com Covid. Ronaldo entende bem a importância de ainda continuar com os cuidados básicos para se manter longe do vírus, mesmo em um cenário mais tranquilo e com diversas flexibilizações. O esquema vacinal dele está em dia. Eu acredito que a vacina nos trouxe muito mais resistência para passar por essa segunda infecção. Tendo em vista que na primeira infecção a gente passou por maus bocados, a gente teve uma doença muito mais forte, impactos muito piores. Após meses com registros expressivos e preocupantes, o último boletim epidemiológico da doença em São José do Rio Preto demonstrou um recuo na transmissibilidade da doença. O balanço feito pela Secretaria Municipal da Saúde mostra que os casos confirmados caíram de 441 para 125. Uma queda de 71%. As mortes ecoaram de 16 para 9. Até o momento, a principal cidade do Noroeste Paulista tem mais de 135 mil casos confirmados para o novo coronavírus. Mais de 3 mil pessoas morreram em decorrência das complicações da doença. Andréa Negri, gerente da Vigilância Epidemiológica, explica que a cidade está em um momento de controle da pandemia. Não quer dizer que a epidemia acabou, ela continua, o vírus continua circulando. Mas sim, está sob controle, com poucos casos leves, novos. Ou seja, o risco para os próximos dias de termos mais internações é bem reduzido. Segundo Andréa, o único índice que apresentou alto é o de internados. Passou de 28% para 34%. Muitos dos pacientes que precisam da hospitalização ficam por semanas na unidade, o que pode justificar esse aumento. A recomendação é ter cautela e ficar em dia com a vacinação. Muito cuidado, cautela, critério e se vacinar. As pessoas precisam manter a sua vacinação em dia. E principalmente aquelas pessoas que têm uma comorbidade, um idoso, uma idade avançada, imunossuprimidos. Essas pessoas continuarem utilizando a máscara, se possível. Elas também evitarem aglomerações, evitar se expor ao risco.